A natureza nos surpreende a cada dia. Você sabia que 90% dos oceanos não foram explorados? E que conhecemos somente um texto da biodiversidade marinha? Isso quer dizer que devem existir muitas criaturas desconhecidas vagando pelos mares. Muitos animais furiosos e estranhos fazem parte dessa variedade biológica, em especial os animais do fundo do mar, principalmente por causa das suas cores, tamanhos e aparências estranhas. Como o peixe-bolha, que mais parece uma gelatina, ou o peixe-diabo-negro, que parece um alienígena. Fique até o final e conheça os 5 animais mais curiosos e estranhos do fundo do mar. Polvo Dumbo Essa criatura recebeu esse nome por causa das suas barbatanas, que estão localizadas bem acima da sua cabeça, permitindo-o nadar. Esse animal parece com o famoso elefante da Disney Dumbo. Esse polvo pertence ao gênero Criponteltis, da Ordem dos Octópodes. Eles são animais de porte pequeno, podendo atingir aproximadamente 20 centímetros de comprimento. O polvo Dumbo vive entre as profundidades que variam entre 2 mil a 5 mil metros. E a sua alimentação é a base de vermes, caracóis e bivalves. Esses animais já foram vistos na Nova Zelândia, Austrália, Filipinas e Papua. Tubarão cobra Esse animal é conhecido como um fóssil vivo. Isso porque é uma das espécies mais antigas do mundo, tendo apresentado poucas mudanças desde a pré-história. É muito raro encontrar um tubarão cobra. Ele vive nas profundezas dos oceanos Pacífico e Atlântico. O seu tamanho pode variar entre 2 e 4 metros de comprimento. E a sua boca possui 25 fileiras com incríveis 300 dentes. Além disso, esse animal apresenta 6 aberturas branqueais. O tubarão cobra costuma se alimentar de lulas, peixes e tubarões. Essa criatura já foi avistada em águas pouco profundas da Austrália, Japão e Portugal. Se você está gostando do vídeo, deixe seu like e se inscreva para que esse vídeo alcance mais pessoas. Peixe e bolha O peixe bolha, também conhecido como peixe gota, é uma das criaturas mais raras do planeta. Ele apresenta ossos moles sem musculatura, possuindo uma aparência gelatinosa muito diferente dos outros peixes. Ele vive em profundidades que variam entre 1.200 a 4.000 metros. O peixe bolha mede cerca de 30 centímetros de comprimento. E a sua alimentação consegue de animais que se aproximam da sua boca. A Ugly Animal Preservation Society elegeu o peixe bolha como o peixe mais feio do mundo. Essa criatura bizarra habita as águas profundas da Nova Zelândia e Austrália. Peixe-Giabo Negro Esta criatura impressiona por causa da sua aparência temível. Ele possui um aspecto gelatinoso, bem como dentes que lembram horríveis personagens de filmes de terror. Ele vive em águas profundas que variam entre 1.500 a 4.500 metros. O peixe-Giabo Negro se alimenta de crustáceos. Além de ser um animal assustador, ele possui um dos venenos mais letais dos oceanos. Uma característica marcante desse peixe é uma lâmpada na sua testa bioluminescente que ajuda na caça de suas presas. Outra característica interessante desses peixes é a diferença de tamanho entre os machos e as fêmeas. As fêmeas podem medir até 20 centímetros, enquanto que os machos até 3. Peixe-Dragão Negro Este animal serviu de inspiração para o filme Alien de 1972. O peixe-Dragão Negro é conhecido por habitar profundidades abissais, além do seu de morfismo sexual. Os machos podem medir até 5 centímetros, enquanto que as fêmeas até 40 centímetros. Este peixe possui dentes longos e afiados, que impedem até alguns indivíduos de fecharem suas bocas totalmente. Este animal também utiliza bioluminescência para atrair suas presas. Galera, muito obrigado por assistir o vídeo até o final, curta e compartilhe e me ajude a alcançar a próxima meta de 5 mil inscritos. Muito obrigado e fui!